A Copa do Brasil foi criada no ano de 1989, na época para 32 equipes. Mas hoje, 35 anos depois, o maior torneio eliminatório do Brasil reúne 92 times de todas as divisões que se enfrentam ano após ano. Com tantos clubes e confrontos, de vez em quando a famosa zebra marca presença na competição. Por isso hoje, através de uma sugestão nos comentários da Marisol Oliveira, eu vou te mostrar cerca de 25 grandes zebras da história da Copa do Brasil. E vamos começar começando do começo. Lá na segunda edição do torneio, em 1990, o Criciúma se revelou ao Brasil. Os catarinenses chegaram à Copa como os atuais campeões estaduais de 1989. E a sua campanha na competição nacional foi surpreendente. Na primeira fase, eles eliminaram o Internacional. Nas oitavas, passaram pelo Coritiba. Nas quartas de finais, venceram o São Paulo. E o Tigre só saiu na semifinal diante do Goiás. Aquele Criciúma do início dos anos 90 era tão forte, que na Copa seguinte, em 1991, eles fizeram ainda melhor. O time carvoeiro chegou a ser finalista da competição, deixando pelo caminho clubes importantes, como o Atlético Mineiro nas oitavas de final, o Goiás nas quartas de final e o Remo na semifinal. A decisão foi contra o Grêmio, o primeiro campeão da Copa do Brasil em 89. No agregado, o placar da final ficou em 1x1. E pelo critério do gol fora de casa, o Criciúma conquistou a Copa do Brasil. Até hoje, aquele título de 91 é o maior de toda a história do Tigre. Vamos pular para a quinta edição, em 1993, quando quem chamou a atenção foi o Londrina Esporte Clube. O Tubarão entrou no torneio como o último campeão paranaense de 92. E a equipe foi avançando pela Copa do Brasil. Na primeira fase, os paranaenses passaram pelo Operário do Mato Grosso do Sul. E nas oitavas, eles conseguiram eliminar o Internacional, que era simplesmente o atual campeão da competição. O sonho londrinense só acabou nas quartas de final, quando perderam a classificação para o Flamengo. E até hoje, esta foi a melhor campanha do Londrina na Copa do Brasil. Em 1994, uma zebra ainda maior veio de Linhares, esta cidade no meio do Espírito Santo. Aqui existia o Linhares Esporte Clube, uma daquelas equipes meteóricas que surgem, fazem história e desaparecem. O hoje extinto Linhares chegou à Copa do Brasil de 94 como campeão capixaba do ano anterior. E já na primeira fase, eliminaram o grande Fluminense. Depois, nas oitavas, passaram pelo São José do Amapá. E nas quartas, pelo Comercial do Mato Grosso do Sul. Grande azarão nas semifinais, o Linhares até que lutou, mas não conseguiu passar pelo Ceará e foi eliminado pelo placar mínimo no agregado. Por muito pouco, este pequeno clube não colocou o Espírito Santo em uma final de torneio nacional. Cinco anos se passaram e na 11ª edição da Copa, em 1999, a surpresa veio do Sul, mais precisamente de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. É claro que eu falo do Juventude, que no ano anterior, em 1998, tinha acabado de conquistar o seu primeiro e até hoje único título gaúcho. Pois bem, em sua trajetória na Copa Nacional, o verdão gaúcho passou por alguns grandes clubes do país, como o Fluminense, por exemplo, na fase 16 avos de final. E nas oitavas de finais, a vítima foi o Corinthians. Nas quartas de final, foi a vez de passar pelo Bahia. E na semifinal, aconteceu um clássico com o Internacional. O time jaconeiro passou pelo rival com propriedade, vencendo por 4x0 no agregado. Foi assim que o Juventude chegou à decisão da Copa do Brasil, onde iria enfrentar o Botafogo. Na final, quem se deu bem foram os gaúchos, que venceram por 2x1 no agregado e conquistaram a Copa do Brasil de 1999. Com certeza, o maior troféu da história do Juventude. Vamos avançar mais três anos. Agora em 2002, quando a zebra veio do DF. Se você assistiu meu vídeo sobre as maiores rivalidades de cada estado, sabe muito bem que no início dos anos 2000, o brasiliense viveu um grande crescimento nacional. Uma das consequências disso veio na Copa do Brasil de 2002, quando por pouco o jacaré não levantou o título. Ainda na primeira fase, eles passaram pelo Vasco, só que do Acre. Na segunda, superaram o Náutico. Depois, eliminaram o Confiança de Sergipe. Já nas quartas de final, o brasiliense derrubou um dos grandes, o Fluminense. E na semifinal, passaram pelo Atlético Mineiro, outro dos pesos pesados. A decisão daquela Copa foi contra o Corinthians. E apesar de lutar muito e também reclamar da arbitragem, o time do Distrito Federal não conseguiu superar os paulistas. Mesmo ficando apenas com o vice da Copa do Brasil de 2002, este com certeza foi o grande feito em toda a história do brasiliense. Na 16ª edição, em 2004, houve mais uma surpresa na competição. O Santo André, um clube modesto do ABC paulista, que até então não tinha nenhum título importante em sua história, resolveu se apresentar ao Brasil. Alguns grandes momentos de sua campanha foram eliminar o Atlético Mineiro na segunda fase, o Palmeiras nas quartas de final e chegar à decisão aonde enfrentaria o Flamengo. O Ramalhão venceu por 4 a 2 no agregado. E mais impressionante ainda, é que em um dos jogos da final, o time paulista venceu o Flamengo em pleno Maracanã, calando mais de 70 mil pessoas. Um outro fato importante nesta Copa, é que antes de decidir e vencer o Flamengo na final, o Santo André passou pelo pequeno 15 de novembro do Rio Grande do Sul na semifinal. Esta desconhecida equipe de Campo Bom, cidade nos arredores de Porto Alegre, quase decidiu a Copa do Brasil de 2004. A equipe gaúcha era comandada pelo Mano Menezes, naquela época ainda pouco conhecido pelo país. Bem, a campanha surpreendente do 15 de novembro vale uma menção honrosa. Na primeira fase, eles passaram pela Portuguesa Santista. Na segunda, eliminaram o Vasco da Gama. Nas oitavas, venceram o Americano do Rio de Janeiro. Nas quartas, passaram pelo Palmas do Tocantins. E como eu já citei, caíram na semifinal para o Santo André. No ano seguinte, em 2005, a zebra continuou solta na Copa do Brasil. E mais uma vez, o campeão inesperado veio de São Paulo. Agora, quem brilhou foi o Paulista de Jundiaí. O mais interessante é que o Galo da Japi só enfrentou clubes relevantes nacionalmente. Na primeira fase, por exemplo, eles passaram pelo Juventude. Depois, conseguiram eliminar o Botafogo. Nas oitavas, foi a vez de vitimar o Internacional. Nas quartas, venceram o Figueirense. E na semifinal, superaram o Cruzeiro, o maior campeão deste torneio. A decisão de 2005 foi entre Fluminense e Paulista. E com uma vitória em casa por 2 a 0 e um empate sem gols no Rio de Janeiro, o Galo conquistou seu grande título na história, a Copa do Brasil de 2005. A edição seguinte, em 2006, não teve uma final alternativa. Desta vez, Flamengo e Vasco disputaram o título. Mas isso não quer dizer que não houve surpresas. Desta vez, ela veio de Ipatinga, uma cidade no interior de Minas Gerais. A equipe local é o Ipatinga Futebol Clube, que naquele período viveu uma ascensão histórica no futebol. No ano anterior, por exemplo, em 2005, a equipe venceu o seu primeiro e único campeonato mineiro. E olha que foi em cima do Cruzeiro. Já na Copa do Brasil de 2006, o Tigre de Aço deixou para trás o Serra do Espírito Santo, o Botafogo na segunda fase, o Náutico nas oitavas de final e o Santos nas quartas de final. O Ipatinga só parou na semifinal diante do Flamengo. E foi por muito pouco. A boa fase dos mineiros continuou por alguns anos. Em 2007, por exemplo, eles foram vice-campeões da Série B e chegaram a participar da elite do Brasileirão em 2008. Como eu acabei de falar, o Ipatinga vivia uma grande ascensão naquele tempo. E na edição seguinte da Copa do Brasil em 2007, os mineiros surpreenderam mais uma vez, chegando até as quartas de final. Desta vez, os principais clubes que o quadricolor eliminou foi o Palmeiras na segunda fase e o Esporte nas oitavas de final. Por incrível que pareça, sua queda nas quartas de final foi para o Brasiliense. Aliás, o Jacaré é a segunda zebra de 2007. Antes do Ipatinga, a equipe do Distrito Federal conseguiu eliminar até o Cruzeiro nas oitavas de final. E só pararam na semifinal para o Fluminense. E falando de Fluminense, o adversário do Tricolor na decisão foi o Figueirense, a terceira surpresa deste ano. Na final, o Fluminense buscava o seu primeiro título de Copa do Brasil, enquanto Figueira queria o primeiro troféu nacional de sua história. O Furacão do Estreito até tentou, mas perdeu por 2 a 1 no agregado e ficou apenas com o vice-campeonato da Copa do Brasil. Vamos avançar mais três anos para falar da 22ª edição em 2010, o ano em que o Brasil começou a conhecer o promissor atlético goianiense. Hoje o dragão é frequentador recorrente da Série B e até da Série A, mas naquele tempo o rubro negro goiano estava renascendo das cinzas. A equipe mais antiga de Goiânia estava quase extinta desde os anos 90 e a partir de 2006 começou uma grande reconstrução. Em 2009, por exemplo, o Atlético tinha acabado de subir para a Série A do Brasileirão pela primeira vez na Era dos Pontos Corridos. E na Copa do Brasil de 2010, por pouco o rubro negro não chegou à primeira decisão. O Atlético passou pelo Açu do Rio Grande do Norte na primeira fase, depois eliminou Bahia na segunda e nas oitavas superou Santa Cruz. Nas quartas de finais, o Atlético conseguiu eliminar o Palmeiras. O clube goianiense só parou na semifinal diante do Vitória. Chegar à semifinal foi um feito enorme para um clube que tinha renascido há menos de cinco anos. No ano seguinte, em 2011, quem surpreendeu foi o outro time importante de Florianópolis, o Havaí Futebol Clube, que apesar de ser uma equipe tradicional, não tem grandes conquistas nacionais. Por isso, sua trajetória nesta Copa do Brasil foi impressionante. Na campanha havaiana, eles chegaram a eliminar grandes times, como o Botafogo nas oitavas de final e o São Paulo nas quartas de final. O Havaí encerrou a sua participação na semifinal, quando foi derrotado pelo Vasco. Além destas campanhas e trajetórias inesperadas, a Copa do Brasil também sempre contou com eliminações precoces e surpreendentes de times tradicionais. Então, vamos fazer um passeio pelo país, mostrando alguns lugares onde a zebra se fez presente. Em 2002, por exemplo, o poderoso Palmeiras de Luxemburgo, Marcos, Alex e companhia foram até a cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas, enfrentar o Asa. Bem, os alagoanos venceram a partida por 1x0 e, na volta, lá no antigo Parque Antártico em São Paulo, eles perderam por 2x1. Graças ao critério do gol fora de casa, o fantasma de Alagoas conseguiu eliminar o Palmeiras dentro da própria casa alviverde. Aliás, o Asa de Arapiraca é um dos maiores algozes de times tradicionais. Além do Palmeiras em 2002, o Asa também eliminou o Ceará na segunda fase de 2013, o Vitória em 2015 também pela segunda fase e o Coritiba na segunda fase de 2017. Na já mencionada grande campanha do 15 de novembro em 2004, o clube gaúcho não só enfrentou como também passou por cima do Vasco da Gama, vencendo por 4x1 no agregado. Aliás, esta classificação veio com direito a uma goleada por 3x0 em pleno estádio São Januário. Ainda falando do Vasco, no ano seguinte, em 2005, o clube foi até a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, enfrentar o desconhecido Baraunas, em jogo válido pelas oitavas de final. Lá em Mossoró, os cariocas apenas empataram com o Baraunas. E como se não bastasse, parece que o Vasco de Alex Dias e Romário não aprendeu a lição do ano anterior e repetiu o vexame de 2004. Mais uma vez, o gigante da colina levou 3x0 no São Januário. Por fim, uma outra eliminação precoce do Vasco veio 17 anos depois, na Copa do Brasil de 2022, quando os cariocas foram até Juazeiro, na Bahia, para enfrentar o Juazeirense. O Vasco, apesar de empatar no tempo normal em 1x1, conseguiu ser eliminado nos pênaltis. A Zebra também se fez presente na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital Goiânia. Aqui, a equipe da Aparecidência aprontou duas vezes. A primeira foi em 2016, quando o Camaleão pegou o Esporte Recife e venceu os dois jogos contra os Pernambucanos, eliminando o Rubro Negro ainda na primeira fase. Dois anos depois, em 2018, foi a vez dos goianos aprontarem para cima do Botafogo. Também na primeira fase, a Aparecidência derrotou o Fogão por 2x1 em partida única, e assim mandou o Alvinegro mais cedo para casa. Em 2020, foi a vez do Atlético Mineiro ir até Afogados da Ingazeira, uma cidade no Pernambuco. Lá eles iriam enfrentar uma equipe chamada Afogados, em jogo válido pela segunda fase da competição. O Tricolor de Pernambuco não teve medo do Galo e arrancou um empate no tempo normal, e nos pênaltis eles conseguiram eliminar um dos grandes de Minas Gerais. Como um bom rival, o Cruzeiro não poderia ficar para trás. Talvez por isso, no ano seguinte, em 2021, o time Celeste enfrentou o já conhecido Juazeirense pela terceira fase da Copa do Brasil. E o Cruzeiro fez semelhante ao seu rival, empatou no placar agregado e foi eliminado nos pênaltis. Muitas outras zebras aconteceram na Copa do Brasil. Neste mesmo ano, em 2021, o Palmeiras também caiu na terceira fase para o CRB de Alagoas, enquanto o Goiás, por exemplo, caiu ainda na primeira fase para o pequeno Boa Vista do Rio de Janeiro. No ano de 2022, o Internacional conseguiu ser eliminado na primeira fase pelo desconhecido Globo do Rio Grande do Norte. E por fim, em 2024, o Cruzeiro sofreu outra desclassificação precoce, agora para o Souza da Paraíba. Pessoal, é claro que existiram outras zebras na Copa do Brasil, mas se eu fosse citar todas em um único vídeo, ele duraria talvez uma hora. Então comente aí outras eliminações surpreendentes que eu não falei. Antes de sair, deixe o seu like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos. Um abraço e até a próxima!